E aí galerinha, aí galerinha, ó, a Chachá comandou aí, ó, achou uma amiga aqui que veio visitar ele aqui no trabalho e ela hoje, aí, ó, achou um amigo dele, não sei de onde que ele é não, vai lá, Chachá, vem cá com ele, só não vão brigar, só não vão brigar, ó, ela tá alegre, ó, ó, ihu, ah, ah, trem, ihu, aí não, hein, e aí, Chachá, um amigo, um amigão seu aí, Chachá, ó, e aí, esse amigão aí, tá, o bicho tá manso já, hein, já entrou pra dentro aqui do, do trabalho, E aí galera, tá aí, esse velho tá aí, ele tá aí, o cachorrão, cachorrão aqui, virou amigo dele, dela, do nada, ó, ihu, ah, trem, ó, olha, patinando, né, ah, Chachá, brinca com ele, ó, e aí, não, morde ela não, hein, ó, ihu, ihu, ó, 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 trem, olha, Pegou fogo na Chachá, ó, ó, ihu, ó o carro, uai, acho que ele mora ali o cachorrão, Chachá, sai do caso do outro, Chachá, Ihu, ihu, e aí, seu amigo mora lá, é, seu amigão mora lá, não é pra ir lá não, não é pra ir lá sozinho não, a hora que não estiver olhando, Olha, chegando aí, aí demora lá, eu acho que Alô galera da Chachá, deixa um like aí no vídeo aí, eu tô aqui, eu sou amigo dela, eu vim brincar com ela hoje aqui, mora por aí, não sei onde você mora não, não é pra ir lá na casa dele não, lá tá, sozinho, tá bom? Achei esse amigão aí agora, não vai querer sair da casa dele mais, hein Muito bom, tá 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 bom